25 quilômetros, carregou a bateria, então já vamos trocá-la né e seguir o trecho é bom que a outra já recarrega mais rápido eu tinha três baterias, agora só tenho duas não tem um probleminha nenhum aí que o conector dela amassou aí não está recarregando a bateria já está velhinha já, está até meio inchada a placa São Paulo 187, Santos 171, Juquiá 28 km estamos perto de casa já, graças a Deus eu que não ia filmar a viagem toda, já estou filmando passamos três pedágio, falta três para finalizar o trecho por isso, vamos enviar o final, vamos devagar aqui, abaixo o farol respeitar aí o trabalho deles nos outros, nos outros dois postos para trás aí estava tudo com os pones aí, só deixava passar uma caixa está tudo com a nossa consciência não, tá? Tchau, tchau. 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 Quarto pedágio. Tchau. 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 É, estou sentindo menos frio por aqui. Boa noite. Pode ser. Tá, o comprovante por favor, é isso. Muito obrigado, bom trabalho. Isso que acaba com o pneu, essa saída ainda forte. Tchau. 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 Está de meia de asfalto para a soeira. Olha como a gente coloca. Está de meia de asfalto. Está de meia. Está de meia de asfalto. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL